Então vamos lá, falar um pouquinho de Shih Tzu. Em alguns estudos a gente vai encontrar relações falando que o Shih Tzu tem origem na China, que ele se desenvolveu lá como mascote da família imperial. Geralmente as pessoas podem falar assim. Mas aí, fuçando, entrando mais a fundo, existem algumas pinturas, algumas, como é que a gente pode falar, objetos, coisas do tipo assim, antes de Cristo, lá por volta de 600 anos antes de Cristo, lá na região do Tibete. Então, muitos acreditam que o Shih Tzu é uma das raças bem antigas mesmo. O Shih Tzu também as pessoas confundem bastante com o Lhasa, principalmente com o Lhasa, mas com outras raças menores também, com o Lhasa, que também é natural do Tibete. Pode ser aí, né, essa... Pô, vamos falar que são primos, tá? Mas mesmo eles sendo bem parecidos, eles têm coisas muito distintas, né? Que vai desde a pelagem e também chega no comportamento. Sobre a personalidade, a gente pode falar aí, num geral, né, Óbvio que vão ter alguns cães que são meio fora dessa personalidade, mas eles são bastante colegas, né, são colegas aí da família. São cães que adoram ficar bem próximos, se apegam facilmente à família e gostam bastante de colo, tá? São muito extrovertidos também, né? Isso ajuda bastante aí, é um cão bem legal. O problema é que a gente passa do ponto, às vezes, nesse negócio do colo, nesse negócio do apego. Isso vai acontecer em todas as raças pequenas, mas nesses mais peludinho, bonitinho, chitzinho, lhazinho, só acontece mais, sabe? Em relação à socialização, a gente não encontra muitos problemas pra socializar o Shitsu, tá? Ele geralmente tende a ser bem tranquilo, né? Meio que até pode se chamar de instintivo. Óbvio, se ele passar por um processo de socialização bem feito enquanto filhote, tá? Uma das coisas que não, que pode aí não, a gente tem que ficar meio com alerta, é tomar cuidado, tá? Eles têm um sentido bem aguçado pra latir bastante, por diversos tipos de ração. Então, o Shitsu se comunica muito vocalizando, e às vezes esse tipo de vocalização pode se agravar, pode aumentar cada vez mais. Então, a gente tem que ficar bastante atento aí pra gente não ter um cachorro latindo por latir, chato, sabe? Isso é uma das coisas legais de citar, né? Em relação à saúde e bem-estar, devido ao focinho curto e ao olho bem grande, né? O olho grande pro tamanho do crânio e tal, a secreção de... que fica, né? Tipo a ramelinha, vamos chamar assim, a gente tem que tomar bastante cuidado. Então, buscar alimentações que ajudem nisso, fazer uma limpeza dessas ramelinhas aí, pra não ficar... se você tiver um Shitsu mais puxado pro branco, né? Pro rostinho branco, amareladinho, ele fica bem marrom, bem escuro. Então, cuidar dessa parte próxima ao olho é bem legal também, tá bom? Tchau. 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 Tchau.